Vamos pegar a reposição Vamos ter que lutar de novo porque vai morrer todo mundo aqui Desbocarra. No fim das contas, o Bocarra ambulante foi lento demais para o indivíduo adversário, que acabou correndo em círculos ao redor do grande pedaço de banha de ugro. Cara, que vacilo. Derrotou o Scrague e o Carniceiro. A chance de dar força nos ventos de magia aumentará ao mudar mais 5% na província do local. A chance de erro de magia base menos 10%. Ok. Vem até aqui. Para a gente repor porque ali é terra dos inimigos, aí não vai dar para fazer nada. Coloca mais investida, caça inimigos. Nenhum outro pode armá-lo. Aqui ignora... Vitáligos Poderev. Eu desejo uma maior retinue. Ahn... deixa eu recrutando mais um filho de urso aqui. Eu desejo absoluta lojalidade. Esses arqueiros aqui... Vá para ter esses arqueiros nessa o todo jogo. Vamos pegar estreltsis... E você... Que vai comprar uma carruagem dessa. Apenas os mais habilidosos podem servir. Apenas os mais habilidosos podem servir. Próximo turno a gente vai fazer a batalha de busca ali do Boris. Vai dar para repor bastante já. Você fica quietinho, amigo. Você não sai daí não. Inclusive você pode passar essas unidades suas. Isso cementa meu poder. Ou o contrário... Não, passa as suas. Passa as suas. Passa as suas. Na verdade. O T-JR está quase completo então. Aqui está sem Ataman. E o máximo que eu posso ter de Ataman é 13? Então... já era. Por que que tem máximo? Por que que tem máximo? Herói não se moveu? O que herói? Ah, o que estava nos áreas do Ivan esse aqui, né? Agora eu acho que dá para fazer aqui em Eringrad o negócio de level 2 do Bronzinho, né? Que vai dizer aí a malatenção do que está ganhando de guerra. Lar do Gelo 2. Uma torre de gelo que se agiganta na paisagem da cidade... Acho que isso aqui é uma presa. Não esquece. Vamos só ler de novo. Ignora que eu estava lendo. É... Pode colocar esse daqui só para dar mais ordem pública aí. Imaculada. E partiu. Vamos. 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 Degusta, humanos. Mas da onde tá saindo tanto petrichifre neste mundo ainda, meu deus, todo exército de ouro que eu vejo andando tem um petrichifre, cara. Como é que é possível isso? Tem um farm de petrichifre do Minecraft ali, automático. Os caras conseguem morrer pra atacar um acampamento ogro com 3 unidades. Como é que foi? Ganharam uma batalha, boa. Uma salva de palmas para a Norte, não fez mais que obrigação. Cara, passa até todas as cidades do Império aqui para a Norte, onde eu consegui derrotar esses outros. Só pra ter alguém cuidando, ou pra Marimburgo, ou pra qualquer um. Só pra alguém ficar forte e me ajudar, eu tenho um aliado decente. Tá difícil. Silvânia quer atacar a Ostland. Ah, tava demorando. Vamos lá, né velho. Agora essa bronca é minha também. Eu sabia que ia sobrar pra mim essa. Costaltinho. Vamos lá fazer a batalha de busca do Boris? Que nenhum cara chegou perto aqui. Acho que tá bem pra gente ir lá. Cataratos congeladas... Não posso teleportar? Ah, porque eu tô indo acampar. Eu sou o Costaltinho! Cataratos congeladas... Teleportar... Tem que brigar com a galera de X-India aqui. Ah, segunda-feira na minha vida, velho. Iniciar a batalha. Horusens escolhidos! Doris Horusens! Desenvolvam os inimigos dos inimigos de Bagader. Os irmãos e filhos de Kizulev, Enfimam os inimigos! Enfimam os inimigos de Kizulev! 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 Eu diria que o Boris entrou numa fria, hein. Deixa eu ver a cara aqui primeiro. Beleza. O que que tá acontecendo? Ah, tá. Vamos atirar nos ovos de azul já. Tem menos três feiticeiros do caos que querem extrair o Boris do gelo. Tá, e cadê o terceiro? Acho que tá lá no final, general. Comerados do velho! Os irmãos de Kizulev! Comerados do velho! Voltam os Kizulev! Eu sou o Kizulev! Eu sou o Kizulev! No final, eu sou o Kizulev! Meio Kizulev! O que esse? Ora, ora, ora! Veja a audácia! A primeira guerra de milhares! Foda-se! Pegue-se! A Kistlin nos envolve! O Wolf Tav é um inimigo! Niki-san! Mover! Niki-san! Niki-san! Sargai! A verdade é batalha! Coren reza pra algum deus? O Espírito dos Espíritos! O Espírito dos Espíritos! A Kistlin! A Kistlin! A Kistlin! No lago, esse lave nos envolve! A Kistlin e a Dua! Sargai! A Kistlin! Com todos os deuses mais chatos, aqui tem que ser realmente o responsável pelo negócio Quem é Khorne? Não tá bom né? Um dos 4 deuses do caos O que é isso? Por que vocês estão parando de correr atrás dos caras que eu estou pedindo? Meio doido O Boydor está nas ultimas aqui O Boydor está seguindo o Boydor! Nós com o Boydor Os três dos caras que estão aqui Eles vão porque é bem legal, hein? Podia estar no mundo do jogo para jogar Faça haste! Influídos morrem Calma o Boydor! Caica ao Boydor! Levando a minha infantaria para cá Dá praticamente para pegar sozinho esses grupos aqui Os vencedores não dá para ir atrás Ação! Defendentes de esquinas! Ação! 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 Sim! Ação! 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 These were the jewels for the Orso doxies! Annihilate them! We fight for Ur-jon on the march. As tính aspirates subs sob! O que é isso? Só vai tacar ali Acho que tem outra que serve pra gente pra tacar os outros aqui Agora vai lá pegar o Marcos, tá altinho Sons de Kislev Para Kislev Vou pegar os cenários aqui em baixo Temos medo de gelo quebrar, brigar em cima Kislev, tuas Fletchel, bravo! Farte, farte Chegando a reforça da superfície aqui Um pra cá daqui Beleza Farte, farte Farte, farte Farte, farte Bem vindo pra cá vocês, Treltsy Eu acho que daqui é o certo que nesse cara ali, hein Acerto, sucesso aqui e quebraria o gelo, velho, ia ser bonito, inclusive Atirar aqui, quebra o gelo e eles caem Ia ser bem bonito Só falta você, amiguinha Libere, Boris O verdadeiro Boris Finalmente o Boris está protegido Coelho ainda dá esperança para a Terra-mãe Tá tranquilo, Boris Esse gelo realmente brilha, hein, meu amigo Como esse gelo brilha Matar o rapaz derretendo aqui É, mapa legalzinho, mas batar eu achei meio nhe Pegar a reposição Agora tem o Boris, espera aí que eu já leio Retorno do XR Vermelho Boris o Vermelho voltou O XR Vermelho, o XR Vermelho está pronto para mais uma vez proteger a Terra-mãe e seu povo de terrível ameaça do caos Envie o XR Vermelho junto com os inúmeros revivalistas de urso que o seguem Para onde ele se faz necessário Ah, por favor, o XR Vermelho é presenteado para os rivalistas Ah, eu posso fazer a facção dele aparecer, né, velho Para me ajudar Olha, sinceramente Eu não vou usar ele se ele estiver na minha facção Então eu acho que é mais legal fazer ele ser um aliado Já que estamos em um tempo de necessidade Que cidade que eu passo para ele, gente? Kislev, Praga ou Eringrad? Escolham Kislev Para mim tudo faz, velho Pode falar em qualquer uma Deixa eu passar Kislev Vou passar Kislev pra ele Aí ele não fica tão perto do front Só que ele vai ficar muito perto dos vampiros Aí eu fico com um pouco de medo Mas eu vou passar pro Kislev Show Rivalistas de urso A facção dos rivalistas de urso Liderados por Bóris Vermelho em toda a luta Pelo menos a Terra-mãe do XR Vermelho está disposto a unir a você Desde aceitar a confederação? Não, eu não quero confederar Como eu posso ajudar? Hum, já somos aliados militares? Maravilha Eu gostaria de pedir pra você me ajudar aqui Brigando com a Silvânia É possível Uau, você realmente está disposto a ajudar Kislev Tô vendo, viu Imagina se eu não tivesse Orson Ok Como é que está seu exército aí, Bóris? É o Orson Ó, você acha que eu passei pra você Tá level 5 e tá forte pra caramba Por favor, faça algo de útil com isso Porque eu sacrifiquei um bom dinheiro Pra isso Eu sou Costalten Eu sou Costalten O Orpodoxy forbeu 4 mil de pilhagem Você tem que matar a minha irmã O Orson Correste Harder quer matar dois carinhas É complicado, né? As batalhas que a gente tem que lutar Tá, vamos atacar de onde? Duas torres aqui Duas Duas Só abair cara e três torres lá no final Até que chegou atacado esses dois pontos aqui 1, 2, 3, show Nossa, me colocaram muito mais rede para defender desse lado aqui Aqui tem barricada, mas eu vou destruir o projeto Ok, nosso fúrio vier aqui se matar Quanto mais rápido a gente entra nesse lugar aqui, a gente foi um Kewa Corvander, he's left, Zargar Straltsi, very well, taking position Winklander, taking point Zargar Straltsi, very well, taking point Eu posso jogar Tempestade lá dentro, né? Se ela não voltar em mim, olha Agora que dá dano na barricada também Ela está voltando para mim E aí 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 O que é isso? O que é isso? Acabou! Vou acelerar depois da mão de derrater aí. O que é isso? Essa fogueira é muito logueira. Agora que eu vi. O cara tem uma caveira... Uma fogueira em cima. Com quatro caveiras de fogueira em cima. Meu chato, cara. Tá aqui. Eu poderia pirar para ganhar o dinheiro. Mas já vai ser muito difícil manter ordem pública sem pirar então. E Vladimir, vamos colocar para você. Dbd renomado. Nenhum outro pode lutar. Só mais um turno e o boro já pode ir para o outro lado também. O que é isso? O que é isso? É diferente mesmo assim. Eu acho que nem compensa então. Vou colocar dinheiro. Inclusive... Ah, esse aqui está certo. Ivan, para onde vamos agora? Tinha um cara que estava repotando aqui atrás, né? Que pode vir a ser uma dor de cabeça. Então já vamos vir para cá. Não deu para repotar todo o exército, mas tá bom. Um pouquinho, um pouquinho a gente vai avançando aí. Igual lá no contra-cord, né? Realmente espero que o Boris faça alguma coisa com o Slayer, velho. Senão vai ter sido um desperdício do caramba. Inclusive aqui você pode juntar esses dois caras aqui. Se eu patriar que eu vou voltar para o seu exército. Vem para mim. 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 Sim. Vem para mim. Todos... Então, tá Tem algum item para afundir aí, já faz tempo que eu não olho isso aqui, tem bastante coisa Arma verde, armadura verde, eu uso isso aqui primeiro Esse daqui, é um da discord muito bom mas vou afundir Esses daqui que eu não estou usando para nada Amor da sorte, funde com talisma da proteção Armadura das eras com bagulho armadura dos mastodonte Vocês dois junto Pedra Cern de Ateolorend, quem que é esse item? Concentrar a extensão joia antiga ajuda a acalmar os pensamentos interiores e canalizar maior resiliência para proteger muitos ventos inimigos Deve ser das irmãs do Crepúsculo E eu estou com o retalhador do Asrag né, não coloquei ninguém Pode fugir esses dois também Liber bubônicos, esse aqui é do Sr. Scroke Dos Skaven Não sei se eu vou usar esse não, da corrupção Pode juntar esse daqui Esses dois aqui Estrelhaçador Acho que eu já tinha esse daí Tem dois desse agora Vai aparecer muita coisa aqui agora, socorro Inclusive com que item que você não está equipado ainda? Tarismã? Usa esse daqui, pinha de cristal Deixa eu ver quem mais está precisando de equipe Boris, você vai pro front daqui a pouco, vai mostrar alguma coisa boa Usa pedra Cern de Ateolorend aqui, embora você nem tenha magia Vamos usar o Retalhador de Slaga E esse aqui, cliente torpe E pode achar o cálice do caos Pode colocar aí pros seus patriarques também né, não coloquei nada pros patriarques Todos sem os bichinhos Esse bem que foi esse aqui ó Aí combina com esse negócio lá tirar a receita de feitiços Que é isso aqui vai dar rebanho da perdição Semente do Renascimento Semente do Renascimento Esse daqui Chaganã Mas quantos estrelhaçador eu tenho? Tá infinito o negócio? Quebrei o game Eu acho Ah não É que o outro eu coloquei o rebanho da perdição mesmo Ok Dois turnos pra terminar de construir aqui Erengrade Deixa eu fazer esse mar aqui vai Templo de Manan Esse templo fica no porto e é uma estrutura que salta aos olhos Já que embora seja muito reverenciado em Erengrade Manan não faz parte do Panteão de Kislev Desgaste menos 25% de baixos por desgaste em alto mar Recife por um milhão e tempestade Produto com a ação Custo de construção menos 10% para portos E até corpo a corpo mas sim colocar no mar E eu fiquei com isso Mexi todo mundo, gastei todo meu dinheiro e é isso Quis 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 Amém. 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 A bola é boa demais, velho. Fizeram de cenoura essa semana aqui em casa. Muito bom, velho. Derrota acirrada. Eu acho que vou tentar defender, velho. Só pra tentar parar essa invasão zumbi aqui. Retourador de Trolls. Arma de quem? Uma presa marca? Ok. Nossa, vocês se dividiram bastante, hein. Eu vou tentar segurar só nesse meio aqui, velho. É o melhor lugar. Colocar a torre 900 de cara. E aí Seria muito bom defender aqui também, mas... Como vai ter gente vindo de todos os lados aqui fica meio difícil pra mim. Então vou deixar... Uma guarda-crem aqui. Outra guarda-crem aqui. Vou deixar vocês assim por enquanto. Se bem que vai vir esse grupo aqui. A gente pode ficar atirando aqui, ó. Enquanto eles passam aqui na nossa frente. Depois eu fecho esse caminho aqui. Inclusive eu poderia até esperar, eu acho, pra fazer uma torre level 3. 1.400. 1.400. Rapidinho. O açúcar vai vir esse homem. E aí Arma Drossos! Arma Drossos! Arma Drossos! Explosivo perfurante Explosivo perfurante Eu prefiro perfurante, é a guarda da turma que eu to brigando O bom é que dá Pedalidade de velocidade se eu to revivo Mas eu vou ficar na level 4 Ou level 3 Olha os morcegos vindo causar Olha os morcegos vindo causar Defendentes de mistério Vamos lá Venha com o lanter Eu não sei onde eles quer ir Quer pegar meu patriarca Quebra muito certo né amiguinhos Acho que eu fosse duas toras desse lugar no rosto Aqui e aqui daria para defender esse ponto aqui, porque é muito ruim é melhor ficar aqui e depender essa torre do meio aqui tem outra torre, mas fica aqui atrás, não me ajuda muito ok, aqui foi, já estou entrando em alcance para tomar a flecha eu vou fazer um bloqueio aqui agora, ai não preciso mais se preocupar com esse lado aqui saudades de jogar de vampiros, tão legal saudades de ouvir o Vlad falando Vlad Vokarstar me enganar não sei se você vai guardar a tumba aqui agora, que é a maior preocupação a feina é a ordem vai ator de 500 aqui mesmo não estou com muita esperança que essa vai dar muito bom vamos dar uma acelerada até eles chegarem perto agora para a gente fazer alguma coisa arqueiros podem sair daí, que agora só tem zumbi olha ai e logo a torre do cavaleiro de leão railampaga de plasma relâmpaga de plasma investindo no cação é diminuído ataca, governos defenda dos gayslan Traga eles abaixo, no marcha! É o direito! Sons de Kislev! Seguem eles! Lá eles! Seguem! Seguem! Reposiciona! É o meu primeiro! Retribuição! A Mãe da Terra! Marcha com a direita! Lá eles! Dá pra atirar aqui agora! Que coisa vai ficar mais feita desse lado aqui! Que bom que vocês seguirem exatamente a rota que eu pedi, velho! Muito bom! Dando certo tá ótimo! É o meu peito! Calma aí que vocês estão muito paranados aí pra pegar a investida, velho! Defendentes de Kislev! Amém! Amém! Agora sim! Agora sim! Que coisa vai acontecer! Tereza! Que coisa vai acontecer! Veja! Vovor a investidura! Vovor a investidura! Obrigada sim! Vovor a investidura! Vovor a investidura! ComPDNES! ComPDNES! O Pátria Arca vai de base Não aguarda, derrete aí, na moral Não aguarda, derrete aí Estão movendo! Gislevites, estão movendo! Não precisa dar um rolezinho para conseguir funkear ali, é isso aí que vai dar Atenção de pontos! Vamos lá Sons de Gislevs! Estão movendo! Omeja a ortodoxia! Annihilate eles! Atenção de pontos! Atenção de poder! Atenção de poder! Atenção de poder! Vai para o melee Arcaeus Atenção de poder! Atenção de poder! Atenção de poder! Arcaeus de poder! Arcaeus de poder! Pobre crianças! Eu vou com reverência! Atenção de poder! Atenção de poder! O poder do meu cavaleiro é jogar rosa nos outros! É muito legal! É melhor que eles não sejam fortes, mas é um poder legal! Atenção de poder! Atenção de poder no pão! Atenção de poder! Atenção de poder! Atenção de poder! Pôr uma vezarrada! Atenção de poder! Só um espírito! Melhor dar матela! Aucha chique! Não tem que tirar aqui ninguém, é o negócio? Superbattle! Armored gossards! Gossards! Eu vou matar eles! Vamos chegar! Bem no momento que a música está chegando no seu ápice, que é o que eu mais gosto, o vocal. Vamos lá! Vamos, Cavalaria! 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 Reposicionamento! Cavalaria! 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 Pack! Zero! Cap! Estou tão quieto, cara. Eles lanceram os Elasmas e não foram o suficiente para destruir essa linha de frente dele. Muito fracos a cavalaria. Na verdade, acho que me ferra ter essas duas cavalarias, né? Bastante da cor em cima do meu amasso. Apenas F. Está vindo outro general ali também. F é o que eu pude, senhores. Nada para matar 1300 dos 2000 que me atacaram. Socorro, Boris! Boris, Kislev está sob ataque! Para de coçar o saco! Você acabou de voltar à vida! Vamos fazer alguma coisa! O maior bem deve ser servido! Ok... bastante ruim! Ok... Custal, Tinho! Partiu avançar para cá? Encontre os inimigos Se eu tivesse visto, eu tinha preparado uma recepção melhor para você aqui Se a gente consegue pegar o infernus ali, não está tão forte Tirar essa capital dele, level 5 Vem para o momento Vem para mim Poyar Vem para mim Não haverá tempo Fique bem Eu vejo a força Ok Ivan Esse é o sério problema com Ogros Vem para cá Deixa eu atacar alguns bojão ali depois O próximo turn do exército está ok Coloca isso aqui para a gente ganhar uma graninha Aqui também Inclusive se eu tirar esses dois Agora Show Que é isso que reduz a manutenção de todos os exércitos é melhor Vamos para as tropas a pé ali Mais alguém quer reclamar de alguma coisa Expulsar os invasores Vou falar para vocês que Esse Boris aqui ele é bem legal O visual dele é legal O símbolo da facção dele é bem legal Mas pô Você vai fazer uma busca Aí aparece depois um texto O cara vai proteger que slave Já passou dois turnos e o cara está parado Fazendo nada Nem recrutando É meio bruxante Quase tão bruxante quando você tem o Bela Cor Depois que você terminar a campanha Achei que ele seria útil como aliado Mesma vez só Tristezas Onde vai ter rebelião? Ah sim, ali vai cair em algum momento Ah, ele podia ter o chapeuzinho de patriarca pelo menos Mas de patriarca ele só tem o título Porque não tem unidade Portodoxia não tem mecânica Então? Ah, deixa essa rebelião aqui Bigornas anãs Se você busca o melhor equipamento para a forja Não pense duas vezes Procure os anães Ah, é óbvio né? Isso é difícil a pergunta Depois a Metalurgia corre nas veias dessa raça Amadron mais 10 Para as unidades de cavalaria Corpo a corpo de Kislev Muito bom E agora a gente vai colocar aqui Reduzir a chance de espalhar peste Isso é perigoso Inclusive Falar em Brigar Tinha uma facção aqui do Do sutil aqui que tinha pegado uma cidade Não tinha Ah, tem muito herói dos caras aqui no meio da minha cidade Que isso, velho Parece que eu tô jogando Warhammer 1 Olha o tanto de herói que tem aqui Serra apenas um herói Cara louco, cara Eu estou por Kislev Esse é meu direito Seu exército para ficar bom só tem que trocar essa infantaria A questão é conquistar dinheiro né? Então acho que eu vou mandar assim mesmo para brigar no fronte Só tem que trocar esse rapaz aqui Não faz sentido ficar aqui Vou pegar mais um grãozinho Vou pegar mais um grãozinho O Vladimir vai chegando mais perto aqui Onde que o Scarbrandt foi? O Scarbrandt você não tá vendo? O que o Scarbrandt me manda? O Scarbrandt O Scarbrandt Com certeza eu estaria mais preocupado com você Você tá mais perto da cidade O Scarbrandt Mas eu tenho 15 aqui Bom, aqui não é uma terra ogre nem norscana né? Então imagina que eu consigo fazer muralha aqui É, aqui tem muralha na rocha negra então Se eu atacar você Acho que eu só abri um movimento para atacar ali depois também né? Então vem pra cá Vamos ver só quantos que eu vou ter debaixo aqui Que dependendo eu vou ter que lutar Ah, ainda tá bom Miss Scarbrandt Pela terceira vez, olha Volta pro inferno e fica lá Saco Morra Morra Corra Morra Morra Nós somos Kislav. Outro serviço para mim. Nunca se ameaçou. Uma ferramenta adequada para a lei. Nós somos Kislav. Nós somos Kislav. Nós somos Kislav. Eu mereço um grande apoio. Eu vou executar todos os Kislav. Eu vou usar esse Kislav para brigar com o Nurgle. Então é bom ter bastante explosivo para acertar ele. Vitaly Guspoderev. Você pode... Eu acerto apenas Lorde. Só para a gente colocar esses ursos que você tem aí, velho. Pode se ver que o garfo está vindo ali agora, velho. Então vou fazer o seguinte. Já que eu estou com esse cara que não está sem fazer nada aqui... Vem até a beirada aqui para mim. Você está com duas carruagens de urso, né? Duas carruagens e carruagens de guerra. Pega mais duas desse. Eu tenho aprendido absoluta loyalty. O que mais tem para trocar? Esses três ursos... Você precisa de infantaria, urgente. Você está com pouquíssima infantaria. Só que aqui eu não vou ter infantaria. Tem para recrutar nessas províncias do lado aqui. O governador de Kislev. Estrelts você tem três, né? 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 Dá para tirar esse cara aqui. Vou colocar um quarto Estrelts. Aí as duas carruagens que eu recrutei são esses dois ursos. Esse carinha aqui. Hum... Gislev. Chico, pegue esse daqui. Você é só o mais talento, hein? Senhor! Só para casa não dá tempo de eu recrutar ele depois. O exército que está em praga eu vou mandar para brigar com os vampiros Esse daqui E o outro eu vou usar para bater no Khaos Se bem que esse aqui eu ia usar para bater no Nargonim Mas não pode ser para os vampiros Os vampiros é uma ameaça mais perto O Khaos tem que acabeçar o mar para chegar em mim E os seres vão começar a atacar as cidades lá em cima que eu estou pegando Erengraad, porto level 5 E vamos lá Vou precisar acelerar lá um pouco O negócio já foi, porque o negócio está travado que... Aí, foi Aguardando no Mortal Empires ACA colocar a facção dos Pigmeals Raffles e indígenas que moram no norte da Lustga Raffles tem por mod, então não estou nem muito esperando que eles vão colocar Eu só preciso do mapa, só ver os modders fazem o resto Caraca, esses exércitos do Manfred aqui Olha aí Boris, o cara invadindo nossas terras aí, parceiro Ah não, não é velho? Olha esse Boris, mano Não faz nada, cara Não faz nada, cara O Kisleve parece unido aos olhos do mundo Mas a verdade é que a terra-mãe está cheia de deslealdade Um boiardo ambicioso revelou seus planos recentemente Suburnando dezenas de Atamans para rejeitarem sua autoridade Assim que o Swakishina visita o boiardo na calada da noite Os Atamans subitamente renovam a lealdade Para a Mãe de Jesus Vá! 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 Destruirem esses bastardos Beleza a boda Conte os três primeiros As são as ruas Estou acirrada e vou perder uma carruagem, ai meu deus, como que vai perder uma carruagem aqui joelho Aleluia Carrego Ah, eu posso tacar daqui mesmo velho Meus caros ursinhos, patriarcas também ursos já? Só isso Então vocês, ficam em um grupo Meus caros ursos Amém, ortodoxos! Cadê os caras de alabarda para eu ver? Eu tenho uma balança para mim que tem uma alabarda esse game Eu calabardo não pareço uma lança, mas vocês entenderam Força, vá! Vem com os caras de alabarda! Vem com os caras de alabarda! Vem com os caras de alabarda! Estranci! Muita alabarda! Meus braços Vamos irem emp прав. Vamos citar a colours! Vem com os här�를auções! Vem com os caras de alabarda! Omm 180! Gически! Omm 180 que envolve a alabarda! Não! Não! Ahn já nada aqui sem nada. Próximo! 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 O que é isso? O que é isso? Pelo de espinha na cara dos habitantes inferiores. Dá pra super lançar? Dá, então... Receba! Nós lutamos por Urtun! Parece que essa magia tá dando muito mais dano do que eu lembro que ela dava, velho. Acryon! Blaschke Steins! Por muitos ortodoxos! Zargar! Ele está movendo! Verdade! Ele nunca ganhou! Ele nunca ganhou! Glorioso Madalyn! Vem, guardião! Kislev, endure! Vem, control! Dan! Estas eram os juros! Estas eram os juros! Estas eram os juros! Defend-es de Corey Estabe'a Defend-es de Gees-Land! T Apri-Al-As-One-Speak! For Cal-Manas! Name ofato! O Pantrenor! O Pantrenor! Eu pego essas poderes! Um... Um... bom fazer esse treino aqui. Defendimentos do Tisle! Os senhores que não estão em torno! E vocês estão... Redi-pulta! Tisle-pulta! Tisle-pulta! Strunzi! Marcha com o crime! Eles não podem tomar posições! A Orphodoxia impure! A batalha! O Trabalhador de Penance! A Cátria! Ataque-se, garoto! Quando você joga o Prólogo... É, quando você joga o Prólogo... Tem um regimento renomado dessa... Dessa carruagem de gelo aqui. Eu não tô louco, eu tô? Eu não lembro de ter um regimento renomado disso. Só que o primeiro regimento renomado que lançou no jogo foi o da Guardia Tsar. Reposicionado! A Corruagem de Penance! Lembrei disso agora, é do nada. Bizarro, tá no Prólogo e não tá no... Vou até confirmar no vídeo depois. A Corruagem de Penance! Mas o grande livro de Grudges... ... resta completo! Não cliquem no link de fotos sensuais do Zang. Ela lhe deixa as suas letras maiúsculas. Então tá bom, né? Aparentemente... Não é pra clicar, mas... Aparentemente você clicou, amigo. Mas de qualquer forma, muito obrigado aí pelo... Ressame de 17 meses e pela compra do OnlyFans aí, aparentemente. Não sabia que o OnlyFans já tinha estourado, né? Não sabia que o OnlyFans já tinha estourado, né? Criei hoje o bagulho, velho... Valeu a pena aí, o que te custou? Valeu a pena aí, o que te custou? Não, 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 não... Ela tá bom, não. Ela tá bom, né? Ela tá bom, né? Ela tá bom, né? Ai, que besteira... E aí, Victor, você não joga mais pra gente, não? É isso mesmo? Regraça, estamos cegando! Me deixa? Caramba, eu já te deixei por 5 meses! Tá bom não? Falta aquele corno no meio ali. Minha terra se expande mais longe. Borja! Power é minha direita! Eu já preparei o Boris para aguentar esse terreno aqui. Com isso, a minha regra é absoluta. Esse patriarca bufando a reposição dele vai dar ajuda. O desenho faz tudo? Por que o desenho faz tudo? Mas, ontem eu nem precisei virar tartaruga no combate. E travou, solta tudo. Eu nem virei tartaruga no RPG, olha como eu fui bonzinho. Eu só virei tartaruga pelo meme. Mas para brigar eu nem virei. Eu não sei. Eu tenho que falar para o Thanos que eu vou ouvir a live de ontem. Eu tenho que falar em mim. Vou livrar de umas unidades aqui que não precisam não. Essa daqui também acho que... Deixa quieto que a renda não está alta. Ah, mas o problema não foi o combo do Ifrit e do bicho. O problema é que o tanque da PT é muito bom. O DPS pode bater um por vez, mas se o tanque estiver lá aguentando, está tudo certo. Boa, Tartaruga é o melhor tanque. Nícolas, olha o negócio chamado madeira tolo. Armas de madeira tolo e ignora a resistência de dano. Hummm... Ok... Acho que eu já mexo todo mundo que eu poderia. Tá, vou passar o turno. Vai ter rebeirão lá em status de corne. Como que eu posso fazer sobre? Acho que a gente não pô não, velho. Rasga vísceras, majestade rubra. Pode voltar para casa, vai com o Garf. Não vai conseguir nada aqui, velho. Você não vai ocupar aí, né? Ah, bom. Eu tenho 3 de CA também, velho. Sofrendo. É mais por isso que eu peguei a forma de resistente mesmo. Porque eu já não tenho CA alta. Porque a ideia é realmente eu não ser um mestre em combate. Meu foco é virar bicho. Isso que eu estou comendo. A parte boa é que agora vai começar a chover bichos de madeira tolo no RPG. Aí o Matheus pode pegar a madeira para fazer arma. Qualquer bandido de estrelas vai ter madeira tolo agora Caraca, Northland, você é muito incompetente Como é que pode, cara? Será que essa semana vai ter patch do Warhammer, velho? Essa semana vai virar o mês, né? Tinha um patch previsto pra junho Ok Como nós Seus lanceiros trazem a ossada de um quiser perdido Que foi descoberto em uma patrulha pelo Oblast Ela é colocada em um relicário Como uma relíquia sagrada de uma guerra antiga Que protegeu as vastas fronteiras de Kislev Esperados por essa prova de que Até os soberanos sacrificam tudo pela terra-mãe Seus legiões se encorajam Ok Coastal, Tim O cara subiu pra cá, né? Então, vamos vir pra cá Pegar essa geleira de latão ali Vladimir Putíssimo Vamos atacar essa Infernius Acho que eu vou tirar você do urso, velho Porque... pode muita gente me lê aqui pra brigar em cima ... ... ... O que é isso?